Se tem uma coisa que todo mundo sonha é em viajar, em algum momento da sua vida todo mundo quer viajar, a única parte chata dessa história é ter que patrocinar a viagem. Deixa eu te contar, você já ouviu falar em viajar com milhas aéreas? Fica comigo, Felipe Cordeiro do canal EpiRendaFixa, depois da vinheta eu te conto. Os programas de milhas aéreas são estratégias de fidelização desenvolvidas pelas companhias aéreas. Como funciona? O cliente cadastrado no programa acumula pontos, créditos ou milhas, e após atingir um determinado número de créditos, os mesmos podem ser trocados por passagens aéreas nacionais e internacionais. Agora, como eu consigo esses créditos? Vamos lá. O acúmulo de crédito se dá cada vez que o cliente participante utiliza os serviços da companhia aérea ou de estabelecimentos e lojas parceiras do programa. Para fidelizar-se a uma companhia e poder desfrutar do programa de milhas aéreas, é necessário acessar o site da empresa e fazer o cadastro. Esse número tem de ser fornecido a cada compra de passagens ou produto em lojas parceiras, para que os pontos sejam computados. Esse procedimento é importante e não deve ser esquecido para que suas compras sempre gerem pontos para você. No site da empresa, é possível ver seu saldo de pontos e validade dos mesmos, assim como a lista de lojas e estabelecimentos de parceiros do programa de milhas aéreas de cada companhia. Cada empresa tem suas vantagens e desvantagens na hora de acumular pontos, e isso é extremamente importante, pois olhe bem em cada programa e escolha o melhor para você, beleza? Agora que você já sabe o que é e como funcionam os programas de milhas das principais companhias aéreas brasileiras, selecionamos algumas dicas para que você possa usufruí-las da melhor maneira. Dá uma olhada. Fique de olho nas ofertas. De tempos em tempos, as companhias aéreas realizam promoções para quem possui milhas aéreas acumuladas em seus programas de fidelidade. Geralmente, essas promoções são por tempo limitado e ficam disponíveis apenas para alguns trechos. Por isso, é sempre bom ficar de olho nos sites das companhias aéreas, as quais você, meu amigo, é fidelizado. Utilize as milhas com desconto na compra de passagens. Se você não tem milha suficiente para a troca por brilhetes, e os mesmos estão perto de perder a validade, calma. Deixa eu te dar um exemplo. Você pode utilizá-las para gerar descontos na compra de passagens. É isso mesmo. Se você não adquirir inteira, você pode pegar desconto. Assim, uma porcentagem do valor total da passagem é abatida mediante o uso das milhas. Geralmente, o desconto fica em torno de 10% do valor total do bilhete. É alguma coisa, não é mesmo? Galera, esse foi mais um vídeo do canal. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer se planejar financeiramente, quer aprender a investir, quer tomar um rumo diferente com o seu dinheiro, dá uma ligada lá no link da descrição do vídeo, que lá vão ter os links para você acessar, falar com nossos especialistas, saber sobre investimento e tudo mais. Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri